Ransons, por você! Por você, destruturo de perto Por você, eu faço o sonho dar certo Por você, que é tudo o que importa A Ransons é por você Por você, eu quero viver Por você, eu faço acontecer Por você, que é tudo o que importa Por você, por você, por você, por você Para a Ransons, você é tudo o que importa Por isso, tudo o que fazemos é por você A Ransons é por você